Olá e bem-vindos a todos! De um motorista que destrói carros enquanto estaciona, até uma esposa zangada que se vinga do marido, até alguns funcionários desajeitados quando as câmeras de vigilância são colocadas no lugar certo, é isso que acontece. Aqui estão 10 pessoas que foram longe demais sem saber que estavam sendo filmadas. Vamos começar imediatamente com esta sequência, onde esse motorista estava dirigindo seu Porsche Taycan, um carro de quase 130 mil dólares. Ele estava visitando um amigo para lhe mostrar sua nova joia. O novo proprietário, que ainda não estava acostumado com seu novo carro, teve problemas para estacionar na Colina Íngreme. Pior ainda, enquanto pensava em frear, o homem pisou acidentalmente no acelerador. Carros deste tipo começam na curva de um quarto de volta e em algumas frações de segundo. Como resultado, o carro bateu diretamente em outro carro estacionado do outro lado da rua, destruiu-o e acabou em cima de outro carro estacionado na mesma rua. O motorista, que queria mostrar um Porsche novo e brilhante para seu amigo, acabou com um pedaço de lixo num piscar de olhos. Este dano deveria ter sido reembolsado pelo seguro. E sendo rico, tenho certeza que ele cuidou dos outros carros quebrados. Mas qualquer caso, eu acho que na próxima vez ele virá de táxi. Como sempre, o homem que você vê aqui estava voltando de uma festa e procurando um lugar para estacionar seu carro. Até agora, tudo bem. Mas quando ficamos agitados, podemos parar de pensar direito. E foi isso que aconteceu com este motorista. Enquanto tentava estacionar seu carro, o homem não encontrou um lugar melhor do que um espaço já ocupado. Ele dirigiu diretamente para o carro estacionado, jogando ele para uma vala e amassando dois outros carros ao seu lado. E porque ele queria estacionar corretamente, o homem decidiu voltar para entrar em seu lugar. Novamente, ao pressionar com muita força o acelerador, o motorista bêbado bateu na parede traseira e a esmagou completamente. O carro acabou esmagado, a parede em pedaços e o motorista muito chocado e certamente ferido. Mas pelo menos ele conseguiu estacionar seu carro do jeito que queria. Em 2008, 1.732 passageiros e 671 membros da tripulação estavam a bordo do famoso transatlântico Pacific Sun. Os turistas estavam em uma viagem noturna e se esperava que chegassem ao porto ao amanhecer. Quando estavam cerca de 650 quilômetros ao norte da Nova Zelândia, eles foram atingidos por uma violenta tempestade. Os viajantes foram pegos pelo movimento das ondas de mais de 8 metros de altura e empurrados por ventos de 50 nós, quase 100 quilômetros por hora. Embora nas imagens de vigilância por vídeo a situação parecesse bastante engraçada, à medida que os passageiros e os móveis começaram a valsar ao ritmo das ondas, na verdade era muito mais grave. 42 passageiros foram feridos como resultado desta violenta tempestade e vários deles bateram com a cabeça contra os pilares. Felizmente, os passageiros se acalmaram algumas horas depois e chegaram em segurança ao seu destino. Para fazê-los esquecer esta má travessia, a P.I.O., proprietária do Pacific Sun, ofereceu-lhes um desconto de 25% em um futuro cruzeiro. Mas eles devem querer isso. Agora, olhe para estes dois funcionários. Você pode vê-los lá em seus postos, prontos para descarregar um caminhão de carga, carregando dezenas de caixas de cerveja. É perfeitamente normal para eles. Mas, neste dia, cuidado. Algo está um pouco diferente. O caminhão está carregando uma carga pesada. Por isso tem que ser manuseado cuidadosamente. Quando os dois homens tentaram puxar o elevador de carga com um pouco de força, a enorme montanha de caixotes de cerveja caiu no chão em pouco tempo. As centenas de garrafas acabaram explodindo e esvaziando, na frente dos olhos surpresos dos dois funcionários. O preocupante é que eles estão correndo um grande risco, porque seu empregador viu tudo isso. Eles foram filmados pelas câmeras de vigilância. Na pior das hipóteses, estes pobres homens serão demitidos por má conduta grave. E, na melhor das hipóteses, eles pagarão pelos danos. Mas se tiverem dificuldade em aceitar esta solução, eles podem esquecer tudo com o tanto de cerveja intacta que ficou no caminhão. Nas West Midlands da Inglaterra, dois homens encapuzados estavam andando em frente a um Mercedes, que estava estacionado em frente à garagem de seus proprietários. Os dois homens tinham um objetivo muito específico. Roubar o carro de luxo, sem a necessidade das chaves, aplicando o que é chamado de roubo de relé. Para isso, os ladrões tiveram que usar duas caixas. Um dos dois ladrões estava perto da porta da garagem para captar o sinal emitido pela chave do carro. Enquanto o segundo, equipado com uma segunda caixa, esperava na frente do carro para que o sinal fosse transmitido. Assim que a operação estivesse concluída, o carro poderia ser aberto. Tudo o que restava para os ladrões fazerem era ligar o carro e dirigir com ele. Eles só se esqueceram de um pequeno detalhe. Enquanto realizavam seu crime, os dois homens haviam sido filmados, e estes vídeos certamente permitirão que a polícia os encontre e os mande para a cadeia. Por enquanto, os dois ladrões ainda não foram encontrados. Enquanto a polícia está fazendo o melhor para conseguir prender eles, eles estão dirigindo e desfrutando de seu pequeno saque de luxo enquanto podem. Há alguns anos, na cidade de Ceilândia, no Brasil, uma mulher grávida teve um caso de amor perfeito com seu marido. Ou assim pensava ela. Um dia, enquanto procurava o telefone do marido, ela descobriu que ele estava tendo um caso extraconjugal com outra mulher. Então, para se vingar, ela decidiu ir ao seu local de trabalho, onde seu carro estava estacionado, e começou a esmagá-lo com tudo que ela tinha à mão. Ela começou quebrando as janelas e depois atacou o metal. Tão furiosa, a jovem subiu no teto do carro para deformá-lo, tudo diante do olhar atordoado dos transeuntes. Ao fazer isso, ela assinou oficialmente o final de seu casamento, pois duvido muito que ele a perdoasse por seu crime, mas pelo menos ela foi capaz de se vingar como queria. Ela partiu sem marido, mas com toda a sua dignidade. Na Alemanha, este motorista estava dirigindo seu carro na faixa certa. Quando ele chegou a um sinal vermelho, ele naturalmente freou, mas, ao mesmo tempo, um caminhão de bombeiros acelerava na mesma pista, com sua sirene ligada, para que os carros o deixassem passar. O motorista, que normalmente teria que ceder e encostar à esquerda, como os outros carros, escolheu ficar na pista, esperando que o semáforo ficasse verde e bloqueando o caminho do caminhão. Apesar das insistentes sirenes e buzinas do caminhão de bombeiros, o motorista teimoso se recusou a ceder. Foi somente quando os outros carros deram a ré que o caminhão conseguiu atravessar a linha. Como resultado, o motorista, que foi filmado pela câmera de vigilância de rua, foi embora com o título de motorista mais estúpido do mundo. Espero que, quando ele ver o seu vídeo se tornando viral, ele aprenda que os caminhões de bombeiros sempre têm o direito de passagem. Uma manhã, em 2016, um homem chamado Ryan Favreau estava andando por uma rua de Toronto. A certa altura, ele teve vontade de tomar um café e decidiu ir para uma loja conhecida, quando ele percebeu uma mulher saindo dessa loja entrando em seu carro calmamente com dois copos na mão. A jovem mulher estava estacionada em um lugar para deficientes, o que incomodou Ryan, pois ela era perfeitamente capaz de se mover. Ele então se dirigiu à mulher, perguntando-lhe ironicamente se ela era deficiente. Ela respondeu que não era, continuando seu caminho. Ryan continuou a provocá-la, perguntando-lhe várias vezes o que a tornava tão especial a ponto de estacionar em uma vaga de estacionamento para deficientes. A jovem, ofendida, fingiu ignorá-lo, mas com a persistência de seu interlocutor, ela se deixou ir e desmaiou. Ryan, que ao mesmo tempo tinha uma câmera em suas mãos, foi atingido no rosto pelos dois cafés quentes que a mulher estava segurando. Esta reação não demorou muito para circular na internet, provocando até mesmo a reação do porta-voz da polícia de Toronto, Mark Pugash. Ryan Favreau decidiu não apresentar queixa contra a jovem, que no entanto recebeu uma visita das autoridades para um pequeno lembrete. Ryan acabou de fato com o rosto e pescoço escaldados, mas ele conseguiu manter a ordem à sua própria maneira. Em um vilarejo na Inglaterra, um jovem saiu para passear, quando notou um carro estacionado em frente a uma casa. Ocorreu-lhe roubá-lo, pois a rua estava vazia e ninguém podia vê-lo. Ele pegou um tijolo do chão e o jogou na janela do carro. Infelizmente, o tijolo bateu na chapa, ricocheteou e o atingiu diretamente na face. O ladrão leva o golpe e se contorce de dor, antes de voltar ao seu caminho alguns momentos depois, de mãos vazias, com o nariz quebrado e tendo deixado ao dono do carro uma bela evidência que o ajudará a encontrá-lo. Da próxima vez, ele pensará em se armar com um capacete de futebol. Ele estará menos ferido e poderá passar sem ninguém reconhecê-lo. Este vendedor é um homem com um senso de humor muito especial. Ele trabalha em uma concessionária de carros e é conhecido por suas técnicas excêntricas e bastante únicas de apresentação dos carros que vende. Um dia, enquanto ele estava com clientes interessados, o vendedor teve a ideia de dar-lhes uma demonstração bastante animada. Primeiro, ele apresentou o carro e quando o cliente lhe fez uma pergunta sobre a sua robustez, o homem não pensou duas vezes. Ele começou a abrir e fechar as portas violentamente para mostrar aos seus interlocutores que este carro é resistente. E, para ser ainda mais convincente, ele decidiu abrir a porta da frente, colocá-la de pé e sacudir brutalmente o carro, tudo em frente à câmera do cliente, que eu estava filmando discretamente. Ele foi capaz de demonstrar que o carro é extremamente sólido, mas poderia muito bem tê-lo quebrado e ter sido demitido. Muitas artimanhas. Felizmente, o vendedor não quebrou o carro, mas infelizmente perdeu aquele cliente porque fugiu. Desde então, ele mudou suas táticas de venda e simplesmente responde as perguntas que lhes são feitas. Em julho de 2016, em Layton, Utah, Amanda Houghton, uma jovem americana, está atrás do volante de seu carro. Ela estava a caminho da farmácia para comprar remédios para seu filho, que a havia deixado sozinho em casa. Mas quando ela tentou ir um pouco mais rápido, Amanda teve uma colisão com outro carro. Ela chama a polícia que, uma vez no local, começa a duvidar da sobriedade de Amanda. Ela se submete com relutância a um teste de bafômetro, como ordenado pelo policial. Como ela não mostra a cooperação, o policial decide mobilizá-la, colocar em estado de prisão e iniciar uma busca corporal, mantendo-a algemada dos pulsos. A situação incomodou Amanda a ponto de ela ter apresentado uma queixa alguns dias depois, acusando o policial de tê-la revistado com muita insistência e de ter feito gestos inapropriados em seu peito. Uma queixa que, infelizmente, foi rejeitada pela Câmara Municipal que, após verificar o vídeo gravado pelo dashcam, declarou que o policial estava aplicando apenas o protocolo habitual. Então Amanda foi para casa de mãos vazias, mas ao menos ela foi avisada do que esperar quando for presa novamente. O que você achou dessas sequências? Elas o surpreenderam? Qual delas você mais gostou? Diga-nos o que você pensa nos comentários. E não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.